Curiosidade sobre Andorra Andorra é o centésimo octogésimo primeiro maior país do mundo e o centésimo octogésimo quinto mais populoso. Sua capital e maior cidade é Andorra, a velha. Andorra fica na Europa e fica espremida pela França e pela Espanha, sendo o sexto menor país da Europa. O idioma oficial do país é o catalão. O país possui uma das maiores expectativas de vidas do mundo, são cerca de 83 anos. Devido ao seu terreno montanhoso, o país não possui exército e nem aeroporto. A moeda oficial do país é o euro. É bastante famoso por suas estações de esqui e um ótimo lugar para fazer compras sem pagar impostos. Andorra, a velha, é a capital mais alta da Europa e está a mais de mil metros acima do nível do mar. É um dos países mais seguros para se viver, já que quase não existem crimes por lá. Cerca de 60% de sua população são de estrangeiros como portugueses, espanhóis e franceses. Tem uma grande incidência de neve nas suas belíssimas montanhas e cerca de 70 lagos naturais. A natureza ocupa cerca de 90% do país. A educação é algo fundamental e totalmente obrigatório no país. Então não seja mal educado, deixa seu like, tá bom? E me segue para dar aquela força, clica no meu perfil que tem bem mais vídeo para vocês assistirem. Valeu! E aí